Bom dia galera, já se faz duas semanas que fomos para São Geraldo do Araguaia visitar a Serra das Andorinhas, aproveitamos, fomos até Santa Cruz visitar outras cachoeiras, foi um off-road muito top, os vídeos estão tudo aí no nosso canal dá uma olhada nos nossos vídeos aí de São Geraldo galera, está muito top os vídeos, muito off-road, quem curte off-road hoje domingo a gente está indo agora para a praia de Atalaia É o último domingo de abril e dia 6 de maio, dia 6 não, foi mudado para dia 5 dia 5 nós vamos para Parnaíba é o litoral do Piauí nós vamos sair de Castanhal, vamos para São Luís, de São Luís vamos pelo litoral até chegar na Parnaíba na volta a gente já não sabe por onde vai voltar hoje é praia, daqui de Castanhal está indo eu, o Loro e vamos pegando a galera no meio do caminho mesmo, beleza? Fiquem com o vídeo aí galera acabamos de sair daqui do café da manhã galera estamos aqui em Santa Maria, acho que tem umas 10, 15 motos daqui a gente vai pegar essa rotatória aqui, sentido Salinas, Atalaia seguindo para lá, Castanhal, Belém mas vamos para cá, para a direita já estamos no meio do caminho já, falta metade Atalaia é longe, de Castanhal acho que dá uns 160 quilômetros, muito longe aí está o Loro e a esposa dele a gente colocou esse baú aí, foi antes de ontem, baú de 43 litros, ficou muito top na moto dele baú galera, a pessoa se acostumar com baú, não vive mais sem baú, muito prático para levar as coisas a moto do Loro é uma F750 Premium, 2022, muito nova já estamos quase chegando falta uns 35 km ainda aqui para a direita aqui para a direita vai para Capanema aí para a esquerda continuamos para Salinas e Atalaia acho que eu vou dar uma encostada aqui, esperar a galera que estão para trás vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.